Ei, o que que tá preto a tela? Você tá sabotando? Quem fez? Querido, a gente que analisa, rápido isso. Vamos lá, vamos pro vídeo do Fernando. Concordo porque o meu comercial era de televisão. Algo faz isso rápido. Bom, eu acho que o melhor vídeo... A gente precisa conversar. Hoje quem fizer o melhor comercial, vence. Só que tem um detalhe, a Ju, a Estépa e o Fernando vão disputar entre si pra ver quem faz o melhor comercial com itens Rafa e Luiz. Eu vou ganhar. Eu vou vencer com certeza. Tadinho de vocês, né? Quem será o grande vencedor? Gente, além desse detalhe, eles vão ter um valor pra poder fazer esse comercial, não é mesmo, Luiz? Esses valores são de um real, cem reais ou mil reais. É, mas olha só, tem uma coisa que dinheiro não compra o talento. E eu nasci com o bumbum pra lua. Então quem vai ganhar os dois... Sei não, hein? A criança tá ali. Quem que vai tirar primeiro? Eu! Eu tô passada, chocada. Peguei. Gente, você tá roubado. Peguei. Vocês roubaram pra eu perder. Cem reais. Mil reais! Uhul! Não, me dá. Não, eu tirei mil reais. Eu tirei mil reais também. Como a Juliana falou, realmente, talento não se compra e eu sei o que eu faço com meus cem reais. Com licença. Ih, já foi, gente. Ele já foi. Não pode juntar. Não pode juntar, gente. Não pode juntar, não pode. Regras são regras. A gente abriu mil e um. A gente abriu, começa agora. Calma, calma. Uma informação importante. Foi, Luiz. O Fernando, que tá com cem reais, ele vai poder usar uma câmera semiprofissional. A Stephanie, com mil reais, vai poder usar uma câmera profissional. e a Ju vai poder usar o celular dela mesmo. Tadinho. Não toque-me. Por que você tá com uma figurinha? Ei! Tá louco, Luiz? É uma figurinha? Era pro meu comercial. Agora eu não vou ter dinheiro pra comprar um pacotinho novo. É uma figurinha aqui. Sai! Ai, todo mundo. Boa sorte a todos. Você também não vai dormir e esquecer do nosso show, né? Dia 27 de abril estaremos em Belo Horizonte. Dia 4 de maio, em Porto Alegre. Esperamos todos vocês com o nosso show. Vai ser incrível. No final, a gente tira foto com todo mundo. O link tá aqui na descrição. Mas corre, porque os ingressos estão acabando muito rápido. Como eu tirei mil reais, eu posso gravar com essa super câmera aqui, ó. Profissional. A imagem dela fica perfeita. É praticamente a câmera que a TV e que a Netflix que o YouTube usam, entendeu? É maravilhosa. E eu também aluguei todos esses equipamentos. Inclusive, esse painel branco aqui, ó. Que é pra eu tirar fotos e fazer filmes incríveis do meu produto. Que é o álbum de figurinhas Rafa e Luiz. Eu tenho certeza que vai ser o melhor comercial. Galera, eu fiquei com 100 reais. Ela me dá direito a essa câmera aqui. Ela é semi-profissional e ela conecta diretamente ao meu celular. Como ela não tem um visor muito grande, esse visor aparece aqui, ó. No meu celular. Eu consigo mexer em todas as configurações que eu quero aqui. Como se fosse realmente uma câmera profissional. Eu acho que isso pode me dar uma vantagem, sabe? Então, vamos lá. Vamos pra o meu comercial. Gente, eu escolhi os cadernos Rafa e Luiz pra fazer propaganda. Tem esses quatro aqui. E eu só tenho um real, né, pra fazer esse comercial. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar sequer uma luz, um editor, uma câmera de qualidade. Mas eu tive uma ideia que vai precisar da minha criatividade e do meu charme de atriz. Eu vou mostrar pra vocês a ideia que eu tive. Acho que vai ficar melhor de todas. Tô aqui analisando o produto que eu vou fazer o comercial. E com certeza vai ser incrível. Só que agora eu tô aqui num cantinho fazendo um roteiro, gente. Eu preciso fazer um roteiro do meu comercial. Porque aí quando eu for gravar, já vai tá tudo certinho. Então eu tô aqui fazendo algumas pesquisas e escrevendo o meu roteiro. Galera, meus 100 reais só me permitem usar essa luzinha. Não era exatamente o que eu queria. Na verdade, eu queria ter várias luzes, várias coisas pra poder compor o meu ambiente. Mas como é o desafio, é isso que eu tenho pra usar. E a minha imaginação. Então, eu decidi fazer aqui no segundo andar que tem essa imagem bem legal. Esses grifados. Não sei qual que é o nome que se dá pra esses desenhos. muito legais aqui do canal também. E eu acho que super introduz o meu produto, né? Que realmente é a mochila Rafa Luiz no canal. Eu vi esse vídeo aqui. Eu já vi várias pessoas fazendo anúncios. Que elas, tipo, dão continuidade no vídeo caindo assim. O Luiz Fernando passou aqui agora. O que você tá querendo? Ideia? Você tá sem ideia pra fazer o seu? Que ideia? Eu acho que o meu vai ficar super legal. E eu não vou gastar... Ali ainda. Esbilhoteiro. Não vou gastar nada. Porque eu só tenho um real, né? Mas eu preciso... Aqui tá chovendo também. Mas eu não quero ir pra chuva. Minha calça é branca. Se for me jogar ali, eu vou ficar toda suja. Mas eu acho que eu posso fazer aqui, né? Como é que eu vou fazer essa queda? Tô dando assim... Pum! E cai pra trás. Vamos lá. Eu vou fazer. Já comecei a escrever meu roteiro. Mas agora eu tô aqui olhando cada coisa do álbum. Porque, na verdade, eu preciso agradar Rafa e Luiz, né? Perfeito. Tá bom. Então eu preciso olhar cada cantinho desse álbum pra extrair o que que eu vou apresentar no meu comercial. Então eu tô vendo aqui que o álbum leva muita diversão pra galera. Então eu acho que eu vou ter que falar sobre isso no meu comercial. Gente, eu já tô testando aqui como que eu consigo adaptar. Se eu consigo deixar em cima de algum lugar. Porque além de me filmar, né? E tentar me filmar, eu vou ter que atuar também no meu comercial. Porque pra dar certo, precisa ter alguém. Ó, eu vou estar assim. Só que ela vai e ela tá andando. Só que ela tá com mais distância. Eu vou estar andando assim. Aí só que eu já tenho que cair. Porque eu já tenho que fazer tipo do chão. Então eu já acho que eu já posso estar no chão. E aí eu posso fazer tipo... Tipo isso. Não vou me jogar de verdade lá de cima. Porque eu vou cortar, né? Mas vai cortar na hora que ela bate no chão. Vai pular pra mim. Tipo isso. Eu não sei como eu vou fazer isso, gente. É muito difícil agora pra eu pensar. Vou pensar, calma. Depois de escrever o meu roteiro, eu vim aqui pra fora pra fazer a primeira cena do meu comercial. Eu tenho certeza que essa movimentação de câmeras que eu posso utilizar vai trazer bons resultados pro meu comercial. Pronto, saindo desse take agora. Eu vou fazer um outro take aqui agora na máquina de... O que é isso? Mas tem um nome, não tem? É. De arcade. Saindo aqui desse take da mesa que eu acabei de fazer. Eu vou fazer um take aqui nessa máquina de arcade. Eu acho que super casa também com a ideia da mochila. Já gravei. Eu achei que ficou muito legal, gente. Mas eu tenho que ver se vai encaixar. Agora eu vou editar porque eu não tenho ninguém pra editar pra mim. Não tinha ninguém pra gravar, tinha que apoiar. Mas eu acho que vai ficar perfeito, gente. Que é a edição que vai dar magia, né? O meu comercial vai dar várias soluções pras pessoas que tão procurando um tipo diferente de diversão. Então, por exemplo, agora eu vou fazer uma cena sobre... Como se eu estivesse indo passar o dia na piscina, mas deu tudo errado porque tá chovendo. Oh! Tá chovendo! Que droga! Prontinho, galera. Agora eu vou fazer meu último take, né? Eu tenho que mostrar os outros modelos de mochila Rafa e Luiz que tem também, né? Tem essa preta, essa roxa, essa rosa. E é isso. Agora eu vou fazer o último take. Vamos lá? Consegui gravar, gente. Meu braço, isso aqui meu, eu já não sinto mais. Eu acho que é o punho, isso aqui? Que forte é essa da mão? Não sei. Mas isso aqui, só que isso que eu apoiei no chão, parece até uma queda de verdade. Minha calça branca ainda está branca. Graças a Deus, minha irmã tem o chão da casa bem limpinho. Mas o vídeo ficou incrível, gente. Valeu muito a pena. A gente fez errado uma vez, porque a gente fez do lado errado. E aí depois a gente fez o espelhaço, só que ficou tudo esquisito. Aí eu fiz de novo e o resultado ficou ótimo. Meu, tá muito melhor e eu não gastei nada, né? Porque, por real, eu gastei o quê, né? Fiquei pra mim de lucro ainda, um real. Agora sim, eu tô aqui com tudo isso pronto pra fazer imagens exclusivas do meu produto. Eu tenho toda essa estrutura aí, eu vou usar e vai ficar incrível. Olha só como tá. Eu coloquei o roxo ali atrás, ó, pra poder combinar com a cor do produto, que é roxo. E agora a gente vai fazer uns takes, assim, pra entrar no meio do comercial. Bom, finalmente, depois de 200 mil horas, eles demoraram. Demoraram. O que aconteceu que vocês fizeram? Deu muito trabalho pra editar, muita coisa pra fazer. Eu fiz o meu em cinco minutos. Você não tinha nem o que fazer. Vamos combinar, né? Tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha o que fazer nada. Pegou o seu bloco assim, tá bom? Eu quero só ver você. Mas, ó, ela tem criatividade, essa mente aqui. Vamos começar a analisar. Você viu o que eu tô vendo aqui na TV? O Fernando tava todo suado, com a blusa toda suja. Faz parte, faz parte do meu roteiro. Julai. Meu nome não é Julio. É Juli. Não é Julai. O que é isso aqui? Isso aqui não é aqui. Isso aqui não é aqui. Só eu, essa. Essa aqui é você? É, na chuva TRJ. Ih, treta, treta, treta no ar. Vamos analisar. Quem vai começar? Vamos começar. É, eu comecei com ele. Vamos começar com ele. Calma, calma. Eu queria falar que o grande vencedor vai ganhar o quê? O produto que anunciou. O produto que anunciou. Além do produto que anunciou, vai ganhar um rodízio de comida japonesa. Eu vou ganhar. Rodízio de comida japonesa? É, e quem ficar em último vai ter que pagar por uma coisa que a gente vai escolher. Qualquer coisa, né, Rafinha? Boa ideia. O que a gente escolher, vocês vão ter que fazer. Eu adoro que o Luiz ele escolhe os prêmios assim na hora. Não, vocês vão ter que fazer o que a gente mandar, quem tiver em último. Gente, quem vai ter que estar mudando, eu prefiro pagar, que é o cartão do vídeo. Não, mas é pagar uma coisa, uma prenda. Ah, gente, eu não estou entendendo. É porque a gente fala de, né? Vamos ver logo, gente. Vamos colocar. Vamos começar com o de um real, que é o da Ju. Ê, o meu está muito bom. Vai. Não sei não, hein. Silêncio de todos. Respeito dos amigos. É, gente. Vamos lá, silêncio. Silêncio que agora é ver da Ju. Vamos ver. Eu estou muito bom. Ei, o que está preto a tela? Você está me sabotando? Quem fez? Quem fez isso? Esse é o seu vídeo? Não, não é meu vídeo. Ah, não entendi. Não saiu nada na tela da Ju. Ah, quem me sabotou? Ela botou a mão na câmera. Quem fez isso no meu vídeo? Entendi. Gente, quem me sabotou? Realmente ficou ótimo. Isso até com áudio. Ah, ela gravou só o áudio. É de um real, só tem dinheiro para o áudio. Ela não tinha dinheiro para cenário. Não, gente, algum de vocês me sabotou. Ô, dona, Ju. Ah, gente, calma. Só das tetas. O do Fernando vai pulver também. Também não vai. Viu, 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 viu. A Ju não foi. Ah, agora não foi. Foi, vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos. Vamos ver o primeiro vídeo, que é o da Ju. Ah. Bom, bom, bom. Está muito bom. Não gostei. Não gostei. E o melhor de tudo, venha com adesivo. Mas esses aqui são meus, tá? Vai lá no site e garantiu de vocês. Bom, bom, bom. Que bom, calma. Parabéns, parabéns. Eu quero fazer mais comparações. Vamos fazer análises. Análises. Eu achei que está legal, assim, o ambiente está legal. Eu achei que combina, porque a primeira parte tem uma chuva e a segunda parte tem uma chuva. É, casou, isso é verdade. Casou. Ela mostra bem os produtos, ela fala bem, a mensagem é clara. Eu, me surpreendeu, para falar a verdade. Porque como a Ju não tinha investimento, ela só tinha um celular e um sonho. Ela pegou algo que estava, assim, na mídia, que está bombando, esses vídeos estão bombando. É, é verdade. E a montagem ficou boa. E a montagem ficou boa, porque exatamente no momento que a moça caiu, ela já cai junto. Então, achei legal. Mas eu tenho uma crítica. Quero, a gente canaliza, rápido. Ai, toma! Vamos lá, vamos para o vídeo do Fernando. A cabeça baixa agora. Vamos lá ver o do Fernando. Eu queria tanto ser popular na escola, mas eu sei que isso nunca vai acontecer. A não ser que eu tenha as mochilas Rafa e Luiz. Olha. Com elas, a minha vida mudou. Eu não preciso mais me preocupar com espaço. Eu levo tudo o que eu quiser. Para onde eu quiser. Na hora que eu quiser. Com elas, você pode enfrentar qualquer valentão que aparecer. Com as mochilas Rafa e Luiz, você pode ter tudo o que você quiser. Até... Mochilas Rafa e Luiz. Nunca foi tão fácil ser popular. Escolha você o seu modelo favorito. Muito bom, Fernando. 100 reais? 100 reais. Caramba, Rafa. Gente, assim... Ó, eu achei que mostrou bem o produto. Foi engraçado, né? Foi bem engraçado. Teve umas partes cômicas. Ele colocou dois personagens. Ele mais um personagem. Ele, assim, usou elementos, usou edição, teve sonzinho. Benefícios para o material, né? Para a mochila. Benefícios que a mochila trazem para a vida. Eu queria só falar que o senhor estava atrasado. A mochila traz. A mochila traz. A mochila traz. É porque são mochilas. A mochila traz. As mochilas trazem. Mas você não atrasou do vídeo dele. É, mas... É porque estava dublado. Eu percebi, não foi? Foi, tive que dublado. Não, o barulho, você tacou o bagulho. Ah, eu disse para depois. Mas olha só, não é para ninguém falar, né? É, quem fala é a Rafa e Luiz, querida. Tá querendo... Faltou, 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 dou uma cortada dela também. É, 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 é... A mochila não está de lag, não. Gente, o da Stephon foi de mil reais. Essa treta, treta. Eu quero assistir. Bom, vimos que de um real para cem reais já teve um investimento muito maior, uma diferença muito grande. É na qualidade, né? Do trabalho também da pessoa. Mas o meu está mais legal. Mas vamos ver, vamos ver, porque assim, depois de todas essas exibições aqui para a gente, esses vídeos vão para o Instagram e vocês vão poder curtir o vídeo mais curtido, vai ser o grande vencedor. Vamos ver o da Stephon. Vamos ver o da Stephon. O da Stephon de mil reais. Mil reais. O que você conseguiu contratar com mil reais? Gente, eu vou dizer o seguinte. Muitas coisas, muitos equipamentos... Tá bom, vamos ver. Ai, já estou cansada, vou até sentar. Olha... Está entediada de passar o dia inteiro rolando o feed sem ter uma diversão de verdade? Tá escrito errado. E quando você programa só a diversão, mas o tempo não colabora? A gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo ver. Olha só, gente, será que eu sou burra e não sei como escreve? Calma, deixa a gente ver. A Ju está atrapalhando o seu vídeo. É verdade. Ela está com medo. Ela está com medo, está com medo. Ela está com medo. Entedeada. 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 Gente, mas olha só, o editor que me mandou assim, eu não tive tempo de ver. Volta, por favor. Volta, por favor. Ela pagou uma edição, mas ela não gastou o dinheiro porque eu já tinha gastado tudo. Volta, mas você não revisou, Tatiana? Eu revisei, mas não dá bastante. Calma, silêncio. Vamos ver. Silêncio de todos. Está entediada de passar o dia inteiro rolando o feed sem ter uma diversão de verdade? E quando você programa a sua diversão, mas o tempo não colabora? Ai, hoje vai ser um dia muito legal porque eu vou para a piscina. Não acredito. Está chovendo. Droga. Você está triste e quer se divertir, mas ninguém quer ir com você? Ai, eu estou muito animada para o dia de hoje. Vai ser um dia incrível com as minhas amigas no shopping. Ai, cheguei. Cheguei na casa da Paty. Oi, Paty. Cheguei. Pode descer. Oh, você não vai mais? Vai ser um dia incrível no shopping. Hum, está alcançada. Bom, vou pelo menos ver se a Duda pode ir. Oi, Duda. Tudo bem? Então, a gente estava combinando para um rolê no shopping, entendeu? E aí, você pode... O quê? Você não pode também? Aham, pode. Hum, está ocupada? Ah, cavando um buraco e enchendo ele de novo. Nossa, muito ocupada mesmo. Pode. Tá bom. Tchau. Você quer resolver isso de uma vez por todas e se divertir como nunca? Os seus problemas finalmente acabaram. Chegou o álbum de figurinhas Rafa e Luiz. Com ele, não tem tempo ruim. Ai, está chovendo. Que pena. Mas, na verdade, é um ótimo dia para eu colecionar figurinhas do álbum Rafa e Luiz e colar. Ai, mas é incrível. Com o álbum de figurinhas Rafa e Luiz, a diversão é garantida. Você simplesmente consegue se divertir sozinho colecionando e colando todas as figurinhas. Nunca mais os seus dias serão entediantes, porque agora você tem... O álbum de figurinhas Rafa e Luiz. E a diversão não tem fim. Depois que você completar um álbum, você pode completar outro. E as pessoas finalmente vão reconhecer você como uma pessoa interessante, porque você coleciona o álbum de figurinhas Rafa e Luiz. Oi, Pathy, tudo bem? Você e a Duda querem encontrar comigo no shopping para trocar figurinhas? Não, tudo bem. Sim, sim. Eu já completei o meu álbum Rafa e Luiz. É realmente, eu tenho muitos cromos extras. Tá bom, eu me encontro com vocês aí no shopping então. Tchau, até mais. Garanta já o seu álbum de figurinhas Rafa e Luiz. 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 Gostei, gostei. Gostei. Muito bom, muito bom. Vamos a nossa análise, Rafa. Análise e observações. É assim, eu achei que foi um pouco longo. Tempo de tela. Muito longo. Bastante longo. Até... Até mostrar. Até mostrar. Não achei chato não. Não, eu gostei, eu gostei. Porque eu dei uma introdução ao cliente. Até mostrar. Até mostrar o produto, eu achei que demorou. É verdade. Eu já teria saído do vídeo. Nossa. Como a gente está na era da internet, a galera vai muito rápido, então acaba que passa. Mas deu para ver o investimento. Uma câmera profissional, tinha ali um cenário atrás de um fundo roxo, né? Mas ele investiu no editor que não sabe escrever, porque... Escreveu entedeado. Um erro de compreste. O problema foi o tempo. Eu não tive entedeado, foi enteada. Tadinho. É... Não, o que aconteceu, gente? Eu não pude devolver o vídeo que não dava mais tempo. A gente teve um tempo para poder cumprir, então eu tive que assumir esse erro. Bom, eu acho que o melhor vídeo... A gente precisa conversar. É, mas a gente precisa conversar. É, mas a gente precisa conversar. Rafa, vamos analisar. Eu gostei muito de todos, eu estou em dúvida. Não, calma. Qual você mais gostou? Não, eu... Assim, eu estou em dúvida entre dois. Qual? Ou da Ju ou do Fernão. Eu gostei muito da Stephanie também, porque eu gostei... Eu também gostei da Stephanie. Só que assim, eu acho que para comercial, para o que é comercial, Calma, os dois ali estão com a proposta certa. Então vamos fazer o seguinte, o meu voto vai ser... Ué? A gente vai votar diferente? Eu acho que o público tem que ajudar a gente. Então, galera, a gente vai postar no Instagram, rafluisberroficial... Tá aparecendo aqui na tela agora. A gente vai postar os três. Vocês vão deixar o like, tipo assim, muito like no que você vai postar. O que você mais gostar. A gente vai postar ao mesmo tempo, né? Divulga, compartilha para a pessoa conseguir ganhar. A gente vai postar os três ao mesmo tempo. Entendeu? Junto com esse vídeo aqui. Mas vamos dar o resultado para eles. Mas a gente... Peredito, né? Temos o resultado. Eu não entendi o dá, Luiz. Realmente, não gostei. E o melhor comercial foi da... Juliana voltou! Eu falei que se você tiver talento, dinheiro, não importa! Não, 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 não. Eu discordo plenamente, discordo. Eu discordo porque o meu comercial era de televisão. Algo para deslap, Luiz. Você pode bater naquele cara chato. Meu Deus! Meu Deus! Boa, Ju. Parabéns, você ganhou mais. Calma, a gente acabou de postar no Instagram os três anúncios. E vocês vão deixar o like nos que vocês mais gostaram. Ó, Pelin! E a gente vai poder saber. Ô, por favor! Eu ganhei! Bote na cor verde! Na cor verde, pô! Eu fiz um storytelling! Meu tá engraçado e tá rápido. Você fez o curta-metragem, né? Vamos combinar? Ela fez um filme, ela fez um filme. Deixa o like no vídeo, galera. Um super beijo! Tchau! Tchau!